Com o intuito de inovar e homenagear a Gloriola Chaparral novos conceitos de propulsão aerodinâmica que tiveram que ser pensados. E para tal, a mente da Polifone Digital e da Chaparral sentaram-se ao lado de muito café provavelmente e nos trouxeram o 2X. Mas antes, já peço que deixe seu like para ajudar o vídeo e sua inscrição para ajudar o canal. Dito isso então, vambora. Carlos nasce da ideia de mover a barra de velocidade para frente, e com os conceitos não seria diferente. Vendo as roupas de wingsuit, aquelas que dão a sensação de parecer estar voando, e tentando pôr isso na pista, onde somado a mente de Charles Lefranc, foi o início de uma ideia. Só que como transportar isso para o carro exige alguns requisitos, e um deles é a motorização. Então vamos lá. Como trazer a visão de voar na pista? Foi optado aqui para essa resposta por uma motorização a laser aqui montada no centro do carro, onde produz um pulso gerador movido a laser e a ar para dar o impulso para mantê-lo no chão, de 671 kW, que aciona sua turbina e resultando em uma onda de choque que gera um movimento para impulsionar esse veículo extremamente leve de corrida com seus 450 kg. Para sustentar tal boli nas curvas, o carro conta com um sistema de molas, articulação dos pneus e flaps para controlar a aerodinâmica do veículo. A pessoa que for pilotá-lo fica a favor do veículo, ficando deitado e sendo abraçado pelo mesmo, e acaba que por causa disso tudo, o carro acaba por dispensar o aerofoil traseiro. Por dentro o carro conta com sistema de navegação, câmeras e controles para ter o máximo do carro, e até mesmo para não ter atrito em quem vai dirigi-lo. E com isso, o carro apenas possui uma marcha. Então como o X2 é um carro conceito para o futuro, gostaria de saber uma perguntinha. Onde esse tipo de conceito seria bem-vindo nas categorias automotivas? Para mim, seria na Fórmula 1. E outra perguntinha, com os números mostrados aqui, que carro você fará um X1 com o X2? Deixe aí nos comentários. Quem falou que eu já faço a abraço a todos vocês, uma boa semana. Muito obrigado a todos os suportes que têm dado ao canal. Valeu, falou, fui!